Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado O Brasil é a pedra no sapato dos franceses. É um vídeo do canal Julián Júberte, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E vamos lá ver aqui então o que é que se passa, porque é que a França diz isto. Eu acho que foi o presidente francês que disse, não sei, vamos ver. É isso. Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E vamos lá ver aqui então esta situação. Bora lá, vamos lá ver aqui. Fala galera do canal, me chamo Julián. E no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre o Brasil, França, Mercosul e União Europeia. E quando eu pesquisava um pouco aqui para trazer vídeos para vocês, eu olhei que a França vetou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então eu fui atrás para tentar descobrir o porquê. E descobri que na França o Macron está sofrendo fortes pressões dos agricultores locais para que esse acordo não seja fechado. Além de várias outras demandas desses mesmos agricultores. Mas já dê seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Ah ok, eu já sei o que isto é, mano. Isto aqui foi manifestações de agricultores que aconteceram na França. Na verdade aconteceram em toda a Europa. Aqui em Portugal também, também aconteceram. Eles cortaram estradas e tudo. Foi meio complicado. E pelos vistos, eles são contra a aliança ou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, não é? Eu acho que é isso mesmo. Olha aí. Uou, ok. Mano, o que é que eles estão a fazer? Agricultores jogam estrume e fardos de fena em bancos na França durante protesto. Ok. Mas eu acho que é mesmo isso. Ou seja, pelo que eu ouvi dizer, eu acho que os franceses acham que o acordo com o Mercosul é prejudicial. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que eles acham que é prejudicial para eles porque os produtos são mais baratos e é como se fosse concorrência desleal, por assim dizer. E eu acho que é por causa disso que eles estão revoltados. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que é isso mesmo. O senhor Santiago Cafiero, que nas últimas horas confirmou que esta semana a Argentina não vai poder firmar o acordo Mercosul-União Europeia. A Argentina não vai poder assinar o acordo Mercosul-União Europeia. O Mercosul é como se fosse tipo uma União Europeia, só que da América do Sul, não é? Eu acho que é isso. E então? Então, vamos ver o que passa. Recordemos que há muitos anos está discutindo este acordo entre o bloco sudamericano e a União Europeia. Em este caso, o que sucedeu nos últimos dias foi que Luís Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro, viajou a Alemanha, se reuniu com o canciller Olaf Scholz e ambos mandatários se manifestaram a favor do acordo. Mas o que passa? O que passa? Há uma resistência de parte de França. A França é o único país europeu que resiste o acordo? Olha, agora... É, parece que sim. Parece que a França está mesmo contra o acordo por causa dos agricultores. E assim, eu acho que o presidente da França basicamente cedeu às exigências dos agricultores, não é? Eu acho que é isso. Por agora, o que se plantea, o que plantea Lula, é que ele pediu que fale com Macron e com Milley, porque não sabemos até o final qual vai ser a posição de Javier Milley em relação ao acordo de livre comercio com a União Europeia. Uma cláusula, que é a cláusula ambiental, que é a que esgrime o presidente Emmanuel Macron, que tem por detrás o que estamos discutindo já há bastante neste noticiário, que é a questão do proteccionismo que quer aplicar Emmanuel Macron sobre os produtos agrícolas franceses que impida que produtos agrícolas latino-americanos, ou, neste caso, sud-americanos, sean competitivos no mercado europeu. Isto é muito complicado, ok? Porque do lado dos franceses, basicamente, eu acho que, né, eles não querem concorrência, digamos assim, porque eles acham que é concorrência desleal. Eu não sei, não sou agricultor, não estou a par dessas coisas, não sei se realmente é assim ou não, mas eu acho que é isso que eles acham. Do lado do Brasil e da Argentina, enfim, da América do Sul, também é um problema, né? Porque, basicamente, é um mercado que perdem, não é? Porque, pelo que eu sei, a América do Sul, principalmente o Brasil, que produz muitas coisas agrícolas, eu sei que o Brasil exporta muita coisa para a Europa e não sei como é que vai ficar, não é? Isso é complicado, realmente temos aqui um problema, não sei como é que isto vai ser resolvido. Não sei mesmo. Que juega muito forte na França, né? Politicamente. Exatamente, sim, bom, na Europa, o que é o sector agrícola está muito protegido por arancelos e por uma política que trata de mantê-los a flote em relação a o que pode chegar a ser um produto agrícola muito mais barato, produzido aqui, na América Latina, não? Por isso, este é o ponto, se se quiser, de discórdia mais importante, e Emmanuel Macron, há poucos dias, lhe disse a Lula que não. Então, toda vez que o Macron abre a boca para falar do Brasil, ele falta falar que o esporte favorito dos brasileiros é arrancar árvore e tocar fogo na Amazônia. Mas não se enganem, o Macron está mais preocupado em arrumar algum tipo de sanção para o Brasil para que os produtos agrícolas brasileiros não sejam tão atrativos para os europeus. Mano, aí é complicado, mano. É complicado mesmo. Eu não sei como é que isto vai ficar, mas realmente, pá, é muito, muito complicado mesmo. Eu não sei. É assim, porque lá está, do lado do Brasil é difícil, porque são produtos que o Brasil não vai conseguir exportar para a Europa, né? Se isto realmente acontecer. E do lado da França, não querem mais concorrência. Eu não sei, mano. Muito complicado. Não sei o que dizer, sinceramente. E ele utilizou bastante dessa pauta ecológica agora para brecar esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo entre livre e comércio entre ambos. Mas o vídeo foi esse. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente aqui o seu ponto de vista, se você concorda ou discorda de mim. Deixe seu like, inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Bem, é isso, mano. Digam-me o que é que vocês acharam. O vídeo original é do canal Julian Joubert. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E é isso, mano. Não sei, sinceramente. Eu sei que a França já tem um histórico de atacar o Brasil, digamos assim, e ir contra o Brasil por causa da Amazónia e não sei o quê. Há quem diga que eles têm interesses na Amazónia, interesses económicos. Não sei, sinceramente. Eu sei que já existe há muito tempo essa questão e não sei como é que vai ficar. Mas vamos ver o que é que acontece. Realmente eu sei que na França houve protestos muito grandes. Em toda a Europa houve, mas foi por razões diferentes. No caso dos franceses, acho que eles eram contra o Mercosul mesmo. Pá, e vamos ver como é que isto corre, o que é que vai acontecer. Digam aí o que é que vocês acharam, pessoal. Comentem aí a vossa opinião. Não vou embora do vídeo sem deixar o like. Isso é muito importante. E cliquem no botão inscrever-se, se forem novos por aqui. E no mesmo caminho, ativem também o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E é isso, amigos. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão seja membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso. E muito obrigado a todos os que já são membros. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma